A Prefeitura de Ipiracuara inaugura a Unidade de Saúde Bela Vista, a primeira das quatro novas unidades do município. Com grande espaço e estrutura moderna, ela tem capacidade para abrigar quatro equipes de estratégia saúde da família. Em uma área de 485 metros quadrados, a partir do dia 14 de março, a unidade estará aberta com profissionais de diversas áreas da saúde, atendendo a demanda dos bairros Bela Vista, Arassatuba e Ipanema, ampliando o atendimento da atenção básica na região. Foram investidos aqui mais de 1 milhão e 200 mil reais. Para o prefeito, a inauguração desta unidade faz parte de um grande projeto de melhorias na área da saúde no município. Fazia muito tempo que Ipiracuara não era presenteada como unidade básica de saúde. E hoje, esse esforço em conjunto, município e estado, fazem com que a gente possa entregar essa unidade de quase 500 metros quadrados, que vai servir às populações, às comunidades da Planta Arassatuba, Recanto das Águas e Jardim Bela Vista. As unidades básicas são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Qualquer pessoa que necessite iniciar um tratamento, busca a unidade mais próxima de sua casa. A nova unidade representa o fortalecimento da atenção básica em Ipiracuara. Essa é a décima unidade básica de saúde. Ela atende aqui um vazio assistencial de 12 mil pessoas, que vinham sendo assistidas na unidade central. Então, essa unidade de saúde, ela vai atender essas famílias, com uma equipe composta, com médicos, enfermeiros, equipe completa. Ela tem uma estrutura e uma capacidade instalada, até quatro equipes da Estratégia Saúde da Família. E ela vem, então, para atender toda essa população, com uma estrutura adequada dentro das normas, toda informatizada, com todos os equipamentos imobiliários novos. Fortalecer a atenção básica é essencial no cuidado com a saúde da população, além de evitar que as pessoas precisem de atendimentos mais complexos. Para nós, quando inauguramos uma unidade básica de saúde como essa, é uma grande satisfação. Nós vamos ter aqui uma atenção melhor às pessoas da região. Ela vai se integrar a todo um sistema de saúde do município e também da região. E quando se inaugura uma unidade como essa, você alivia a assistência que pode ser feita no pronto atendimento e também nos hospitais de referência. Então, é importante e o governo do estado está aqui se somando ao esforço da prefeitura. Nós estamos investindo aqui 500 mil reais, a prefeitura mais 600 mil reais. E nós não temos dúvida que toda essa população vai ser beneficiada por um trabalho de qualidade na assistência. O local recebeu o nome de Unidade Básica de Saúde Nancy Teresinha Laux-Bayer, em homenagem a esta mulher, que realizou muitos trabalhos voluntários e depois como servidora municipal em benefício da comunidade. Ela auxiliava as pessoas no tratamento de saúde e em campanhas para ajudar os mais carentes. Os familiares estiveram presentes na inauguração agradecendo a homenagem. Nossa, eu acho que ela é uma grande merecedora de todo esse trabalho que ela fez. E hoje, se ainda ela estivesse aqui com a gente, eu tenho certeza que ela estaria fazendo muito mais, porque os projetos que ela tinha em mente, que ela conversava com a gente, era muito bonito o projeto. Eu admirava a maneira que ela trabalhava com as pessoas, como ela tratava o trabalho dela. Ela parece que tinha o prazer de levantar de manhã, sair e ir lá fazer as coisinhas, e ir para o posto, cuidar dos velhinhos que ela atendia com tanto carinho. Não sei nem explicar, mas assim, uma emoção muito grande de ver essa homenagem tão linda. Quando eu cheguei hoje aqui, a primeira coisa que eu vi foi a placa com o nome dela ali. Nossa, chegou assim, me dá um calafrio, assim, porque foi uma emoção muito forte de ver ela sendo homenageada, assim, por pessoas que ela trabalhava junto. As pessoas que estão aqui, amigas dela, vêm cumprimentar a gente. É uma emoção muito forte, assim, boa mesmo. A população da região esteve presente na inauguração e já comemora o fato de ter uma unidade de saúde mais perto de casa. Muito bom, maravilhoso. Nós precisávamos mesmo de um posto perto de casa. Tudo que eu precisei pela prefeitura, pelos postos, os médicos lá em casa, as agentes, tem até uma foto que eu tirei, né, para trazer, né. Sou feliz da virir, toda a nossa comunidade, né, está muito feliz, né, não precisa mais a nós andar. A pessoa que nós pertence, né, que nós tínhamos que ir lá longe, né. Quer dizer, a semana passada eu fui lá e cheguei a Reboque, sabe, eu tinha que ir, né. Eu falei, ah, Jesus, misericórdia, que saia esse posto para nós, né, que não precisa caminhar-se tanto, né. Agora eu estou feliz, agora vem todos os momentos. Além desta unidade inaugurada, mais três estão em construção no município, nos bairros São Cristóvão, Guarituba e na aldeia Araçaí. No Jardim Primavera, a UPA 24 Horas está recebendo obras de ampliação e conclusão. Tchau. 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 Tchau.